E eu ia soltar uma bomba aqui, mas eu não posso. Por quê, cara? Isso aqui não tem ninguém vendo, não, pô. É isso. O canal começou agora, você tem 2 mil inscritos, pô. Põe falar, pô. Que tranquilo. Eu vou falar, então. Fala, que vai saber. Aêêêê! Exclusivo! Talvez ele seja o treinador da Seleção Brasileira. Tô falando em primeira mão. É mesmo? Mas é opinião ou informação? Informação. Conta pra gente de onde veio isso? Você falou com ele essa semana? Interessa de onde veio a informação. Tô te dando a informação. Mas aí você não vai largar a gente pra virar auxiliar da Seleção, não, né? Não, porque ele me convidou, inclusive. Mas eu sou fiel, sou leal. E sobre o Carlos Alberto, eu estava ouvindo o nome dele e eu comecei a observar que bela caneta, hein, Wanderley, você tem? Você gostou? Belíssima caneta. É uruguaia? Não, essa é... No Uruguai existem grandes fabricantes de canetas. Não tem conversa. Quando o assunto é falar o que pensa, é falar o que quer, Mauro César Pereira dá aula para muitos comunicadores do futebol brasileiro, do jornalismo esportivo em si. Eu sou o Endio Caporal, mais uma vez passando no canal dos amantes de futebol, dessa vez para trazer aqui algo que seja necessário a gente ver, né? Que é o Mauro César Pereira caçoando um pouco aí do Carlos Alberto e dando a opinião dele sobre os próximos treinadores aí da seleção brasileira. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Aqui no Bate Pronto nós vamos falar da seleção brasileira, o próximo ciclo de Copa do Mundo, os próximos passos. E de acordo com a Sky Sports da Itália, o professor José Mourinho recusou o convite da CBF para assumir a seleção brasileira. Esse assunto veio à tona? A verdade é que os caras estão ventilando todo mundo. E muitas das vezes eu acho que nem a CBF ventilando, é os próprios agentes desses técnicos para valorizar o próprio salário deles nos clubes. Por conta de uma entrevista do ex-jogador Carlos Alberto. Ele deu uma entrevista a um podcast e falou sobre o José Mourinho. Nós temos aqui a declaração, as aspas do Carlos Alberto para você no Bate Pronto da Jovem Pan. Você viu primeiro no Instagram, arroba Jovem Pan Esportes, está aí. Abre aspas, Carlos Alberto, eu ia soltar uma bomba aqui, mas não posso. Eu vou falar então, talvez ele, Mourinho, seja o treinador da seleção brasileira. Falando em primeira mão, é informação. Não interessa de onde vem a informação, eu estou te dando a informação. Fecha aspas. Que beleza. E de acordo com essa informação do Carlos Alberto, o Mourinho inclusive o teria convidado para ser auxiliar da seleção brasileira. Olha só. Já pensou nessa dupla, Bruno Prado? José Mourinho com o seu auxiliar Carlos Alberto na seleção brasileira? Enfim, cada um fala o que quiser. Ele que falou, não fui eu. Mas enfim, ele foi jogador do Mourinho lá no Porto no título de Champions. Mas eu não sei exatamente, saiu também no jornal francês que o Zidane também teria recusado. Eu não sei se isso, se foram propostas, se alguém procurou, se não aconteceu nada. Eu não sei qual é a situação. O que me parece, aí é bem impressão, não tem informação assim, é que estão pelo menos sondando esses nomes grandes para ver se alguém falar, quero ir. E a partir daí negociar. Mas, assim, eu continuo achando que não tem um nome definido, assim. Eles vão sondando ou pedem para alguém. E é exatamente o que eu acabei de falar, né? Vê lá, conversa, vê se o cara está disposto. Mas parece que não tem um nome, assim. Eu acho que não tem, assim, um treinador. O SBF escolheu esse cara e está negociando com ele. Não me parece que exista. Como eu falei, eu não tenho informação sobre isso. Mas acompanhando o noticiário, lendo colegas aí, não me parece que tem um nome fechado, definido. Escolhemos esse cara e estamos conversando com ele. Parece que pode até ter sondagem. Um empresário fala com alguém, ou algum ex-jogador que é amigo, vai lá, conversa. E aí, você acha que você gostaria? Não, não gostaria. Então, eu continuo achando que não vai ter nenhum grande nome, não. Nesses nomes tops da Europa, Portugal acabou de contratar o Roberto Martínez, que era técnico da Bélgica. É aquela coisa, não é a seleção brasileira, é o técnico de seleção. Esses caras tops não diriam. Eu vou dar de primeira mão, então, já que vocês... Já que cada um está dando uma bomba, né? O Caio deu lá e recuou. Na verdade, lá ele... Ih, ela atireu o som. É a três. Eu vou falar de primeira mão aqui, Mauro César Pereira, Bruno Prado, Pedro Marques. Quando você falou Mauro César Pereira, eu pensei que é Mauro. Dica de Focati. Dica de Focati, que foi meu treinador na Holanda. Me ligou falando que teve um convívio da seleção brasileira. E eu serei também o auxiliar. Programa de informação. Programa de informação. Inclusive, gostei muito das palavras de Carlos Alberto. Você viu? Não interessa de onde vem a informação. Eu tô dando informação. Dica de Focati, treinador que foi treinador da seleção da Holanda. Treinador da seleção da Coreia. Foi treinador da seleção da Coreia. Na Copa de 2002. Foi meu treinador da Holanda por dois anos. Me ligou. Vamp aí. Os caras me ligou. Topa, eu digo, tô dentro. Então, também. E eu acho que... Especulações agora, tudo. Vai ter gente publicando esse negócio aí à tarde. Que vai ter de nego gravando Reels e TikTok aqui com esse trecho do Vampeta aqui pra ganhar like. Vai ser brincadeira, tá? É campeão Vampeta com presença da CBF. Falou no programa. Eu vi um homem que... A única verdade que eu vi foi o treinador de Portugal que assumiu o Roberto Martins. É, e lá tá tudo bem a especulação. Novo técnico da seleção tem que ser o Renato Gaúcho. Só que não. O Henrique vai ser o lugar dele, né? Na Bélgica. O Cuca, o Cuca. Só que não. Era auxiliar. Era auxiliar. Não, eu achei engraçado. Eu ia soltar uma bomba aqui, mas não posso. Igual você, Vamp, nos nossos programas. Que a gente fica te instigando aqui. Aí você vai lá e dá informação que não pode, ou pode, né? Programa de informação, como sempre. Vou guardar pra mim pra quê? É verdade. Foi eu que fez também, Carlos Alberto. Antes de tudo, é a brincadeira que eu tô fazendo aqui. Daqui a pouco vai... Aí começa a me ligar. Até lá tem... Lá na Holanda também tem o telegrafo. É. Mas mesmo você falando que é brincadeira, vai ter gente que vai publicar só pra dar clique. Ele falou, falou. Daqui a pouco sai lá na Holanda, é isso. O cara faz o título, faz o texto, no final ele coloca lá. Se for minimamente honesto, é o final. Vampeta disse tudo isso em tom de brincadeira. Aí o cara já clicou, já leu, já valeu, já faturou. Bomba, Vampeta dá informação exclusiva. A verdade mesmo, aqui eu não sei, é uma pergunta que eu vou fazer até aqui pra nossa bancada. Eu não tenho noção nenhuma de que vai ser... Eu também não tenho, sinceramente. E a CBF tem... A CBF tá voltando, acho que amanhã, né? De recesso. Já deu 12, né? É, amanhã... Hoje é 10. É, tá voltando essa semana, né? Tinha feira, 12. Tinha feiras coletivas. E ainda não fizeram nenhum... Pelo que eu sei, não fizeram nenhum convite oficial pra rigorosamente ninguém. E aí, entrando no que eu tô falando, né? Muitas das vezes, até os técnicos plantam essas notícias aí pra dar uma valorizadinha ali no salário deles, na... Pra melhorar a imagem deles ali no entorno do futebol internacional, né? Óbvio, né? Ah, Mourinho, Antielote, claro. Esses nomes vão surgir naturalmente. Quando você tem um cenário que não existe nenhum técnico brasileiro que seja um candidato forte ao cargo, como o Tite era antes de assumir, né? Ele era quase uma unanimidade. E aí, tem algumas situações que, por exemplo, é uma maneira de você se valorizar, né? Quando alguém diz que, do nada, ah, o Zidane não precisa disso. Gente, é seleção brasileira. Não é ruim pro Zidane que alguém diga que o Zidane foi especulado na seleção. Não é ruim pro Mourinho. Eu e o Mauro César aqui, ó, mente trabalhando junto. Cara é esse, cara é craque. Não tem gente demais. E é citado. O que o cara perde? Nada. Pô, não sei de nada. Estão dizendo aí, tudo. Aí diz, ah, recebeu o convite e depois já dizem que já recusou. Eu não acredito em nenhuma dessas notícias. E sobre o Carlos Alberto, eu estava ouvindo o nome dele e comecei a observar que bela caneta tem. Vai zoar, vai zoar. Você gostou? Belíssima caneta. É uruguaia? Não, essa é... No Uruguai existem grandes fabricantes de canetas. É, eu sei. Então, eu logo imaginei que foi um uruguai, que é muito bonito. Só o fato de lembrar que os uruguaios fabricam caneta, já valorizou. A caneta uruguaia. É o que você fez, né? Com relação a isso. Eu pensei que fosse da marca Arrasca, que é uma marca uruguai, muito conceituada. Só craque usa. Só craque usa. Só craque usa. E escreve em qualquer lugar, inclusive, diante de quem não é mais craque. O Carlos Alberto seria um bom auxiliar? Será que ele teria espaço? Será? Será que o Carlos Alberto seria um bom auxiliar para alguma seleção aí? Não sei, hein? Ele parece que... Sei lá. Vamos falar que ele parece meio exurita, não. Mas ele parece ser um cara muito explosivo. Agora, se você não entende de futebol ou não, tenho quase certeza que não, né? Porque o cara pilhou com a caneta. Uma comissão técnica aí, do Mourinho, ou algo assim. Não precisa nem ser na seleção brasileira. Pode ser em outra seleção, a seleção do Uruguai. Não sei, não sei. Ele poderia, talvez, sei lá, trabalhar testando canetas, por exemplo. Mas não sei se ele tem essa capacidade. Eu não contrataria, mas respeito a opção de cada um. Há quem contrate, então, né? Mas eu acho que não. Acho que não. Já deu, já. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, aqui no Bode... Galera, já que eles estão fazendo jabá também, deixe seu like no vídeo. Não se esquece de se inscrever aí. E para acompanhar conteúdos semelhantes, porque daqui a pouco também, mais tarde, a gente também vai postar um react que a gente fez do Chico Garcia falando sobre Soares, Grêmio e Internacional. Do mais valeu, falou.